Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje novidade aqui no canal, hoje nós vamos falar aí de roupas do inverno 2018. Eu tive a ideia de separar por marcas, sabe? Pegar no site das marcas o 10 peças, uma quantidade assim bem significativa de peças que a gente vai poder usar aí no nosso inverno 2018 por completo, independente da sua classe financeira, independente da sua idade e do seu estilo, beleza? Fica tranquilo que eu vou separar por marcas, eu vou começar agora com a Rachuelo por ela ser bem acessível e vou para outras lojas. Se você quer aí alguma loja da sua preferência, já comenta aqui embaixo, já deixa seu like se você curtiu essa ideia e já dê algumas dicas aí também de como a gente pode melhorar, porque esse é um vídeo teste para ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo porque é bem legal a gente analisar e comentar um pouco aí do que tem de extravagante demais e daquilo que eles enfiam, que eles querem empurrar na gente nessas coleções. Porque as marcas criam coisas que eles sabem que nós homens vamos usar e tem aquelas peças que eles querem empurrar a todo custo na gente. Então, separei 10 peças, então já vai deixando a sua curtida, já se inscreva no canal e como eu disse para vocês, vai comentando aqui o que vocês estão achando e quais são as peças que vocês mais gostaram e menos gostaram também para a gente bater aquele papo aqui. E também lá no meu Instagram onde eu apareci com essa corta-vento aqui que fez muito sucesso, tá vendo aqui? Vê lá no meu Instagram que é arrobaalexcursino para a gente trocar aquela ideia. Beleza? A primeira peça que eu separei aí para vocês, ela é uma blusa que eu vou colocar aqui no canto aqui para vocês. Deixa eu até vir aqui para o canto, tá vendo? É uma blusa que ela é bem legal, sabe? Ela não tem nenhum fechamento na parte da frente. Ela é ampla, a manga é longa e ela dá um look despojado. Ela dá aquele toque despojado no visual. Você pode ver aqui agora o visual por completo. Mas ela não tira aquele ar mais elegante porque ela tem um corte ali que lembra um pouquinho do blazer. Se a gente vê de costa, a gente consegue sacar um pouquinho mais isso. Ela só não tem a lapela do blazer. Então eu acho que essa blusa é bem legal para você usar como ele está usando aí com a barra dobrada ou até com visuais mais soltos, sabe? Se você quiser um visual mais solto por ela ser ampla, ela vai se encaixar muito bem nesse visual. Já a segunda peça que eu separei aqui para vocês é uma blusa de moletom que ela tem esses tribais. Eu sei que muitos conhecem essa estampa por outras, como estampa étnica e outros nomes. Mas eu chamo de tribal, assim como a Riachuelo chamou essa estampa de tribal. E eu acho bem interessante a gente ter aí um moletom porque muitos lugares do Brasil não faz frio tão rigoroso assim. E também tem lugares que o frio pode ser rigoroso e você pode usar esse moletom como a base de uma sobreposição como eles mesmos fizeram aí e vocês podem ver nesse modelo. Então você pode usar somente o moletom quando estiver menos frio e quando estiver mais frio pode jogar uma blusa mais grossa por cima. E falando aí de coisa mais fashion, eu acho que a estampa animal é bem legal para nós homens. Naquela versão de visual que a gente quer dar uma causada maior, eu achei que essa estampa de onça que está nessa camisa super se adapta a homens de qualquer estilo. E eu acho assim, se você jogar uma jaqueta como ele fez aqui, fica bem interessante. Se você jogar um blazer em cima, fica bem interessante também. E se você quiser usar num estilo mais skatista, só ela com uma calça mais justa e um tênis esportivo, vai ficar show também. Outra peça que eu separei, que é bem legal, que muitos rejeitavam antes e eu acho bem legal, que eu já tenho aqui no meu closet, é o tricô. O tricô com essa pegada mais tiozão. Eu acho que é bem legal a gente ter umas roupas assim também para variar o nosso estilo, que eu acho bem interessante a gente poder fazer essa variação e dar essa passeada. Aproveitar que o inverno e o outono nessa temporada fria nos possibilita a fazer mais looks, porque o verão nosso é muito limitado a camiseta, short ou uma camisa de linho. E a gente não pode sair muito disso, porque o nosso verão aqui é tropical. Porque moramos num país tropical, né gente? Outra peça que eu acho muito interessante, que eu coloquei aqui para vocês, é a jaqueta que imita um pouco o couro, sabe? Que tem essa pegada mais motoqueiro. Eu acho bem interessante, você pode usar com camisa, num visual casual, sabe? Dar uma quebrada naquele casual mais clássico, dando esse toque moderno com a jaqueta. Ou você pode usar com camiseta, porque é bem flexível. Todas as peças que eu estou falando aqui para vocês, são flexíveis. Se você é mais despojado, vai encaixar no estilo despojado. Se você é mais sofisticado, vai encaixar. Se você aí é mais básico, vai dar um toque mais sofisticado para o seu estilo básico, mas não vai perder a essência do seu visual, porque elas não têm esse poder, entendeu? De estragar o visual por completo, mas ela tem o poder de complementar um visual e deixar ele mais interessante, beleza? Outra coisa que eu estou separando aqui para vocês também, é a jaqueta Bomber. Porque a jaqueta Bomber, ela tem esse elástico na gola e também nos punhos e cintura. É aquela famosa jaqueta de basquete que muitos usaram. Essa tem aplicações e um bordado na gola, próxima gola. Eu acho muito interessante, que são os famosos pets, sabe? Eu gosto muito. Se você não gosta, eles também têm variações, mas eu gosto de trazer algo que tem um toque a mais aí para vocês abrirem a mente de vocês. E eu acho que ficou super interessante. Vou colocar até aí o total preto que eles fizeram para encarar com essa jaqueta, que é o que vocês também têm que fazer. Você está vendo que tem algo aqui que está mais extravagante aos olhos do seu estilo? O que você faz? Deixa o restante do visual todo básico, como eles fizeram nesse visual aqui. Outra coisa também que eu acho bem interessante é vocês investirem em jaquetas e em trendcoats e também, sobretudo, jaquetas mais longas, sabe? Para dar aquele visual mais despojadão. Ou se você não gosta de um estilo mais despojado, como o do primeiro que eu mostrei para vocês, também tem essa versão que eu estou mostrando agora, está vendo? Que ele tem uma pegada mais militar, tem um pouquinho do esportivo aí também e tem várias semelhanças, porque agora a moda masculina, ela deu uma mesclada de vários estilos numa peça só para tornar tudo mais flexível, porque nós homens brasileiros estamos consumindo mais moda, mas a gente gosta de peças flexíveis, porque a gente não tem o mesmo costume de mulher e de comprar uma peça para cada tipo de ocasião. A gente gosta de uma peça que vai servir para diversas coisas. Vai falar que a gente não é assim. Então, eu acho super interessante e aqui no caso, como eu falei para vocês, como tem uma tendência e algo bem chamativo, você pode usar com total preto, com uma bota, com coturno, como está nesse menino aí, que também está vestindo o nosso próximo, a nossa próxima peça, que é uma jaqueta utilitária. Eu gosto muito das jaquetas utilitárias que são cheias de bolso, sabe? Eu acho que são bem interessantes, que você pode usar elas, tanto para estilo, quanto para usar mesmo essas funções. Fica bem estiloso. Olha só como eles fizeram em uma sobreposição e ficou bem interessante. Outra jaqueta que eu acho bem interessante, estampa interessante, que é legal a gente ter, é o xadrez, porque o xadrez, ele vem e volta para o inverno, em diversas versões. Nesse inverno de 2018, ele chegou com uma versão mais fechadinha, menorzinha, e a Riachuelo fez essa jaqueta, que ficou bem legal também, que tem o ajuste na cintura, que eu acho que fica bem legal quando se trata desses blusões. Caso você não goste dessa aparência de estar maiorzão e quer dar uma funilada na cintura, você tem esse ajuste na cintura dessa jaqueta. Outro moletom e outra estampa também, que eu gosto muito, que também estava no moletom que eu mostrei no começo, é o corte raglan. O corte raglan é esse corte que vai do peito e as mangas vêm de uma outra cor, na verdade o corte vem no peito e a manga se encaixa nesse peito, e muitos colocam as mangas de outras cores. E eu acho bem interessante também usar estampas de super-heróis, remetendo à nossa infância, a um herói que participou aí da nossa infância, eu acho super interessante, então eu gostei dessa do Batman, que foi bem incônico, eu jogava bastante no Super Nintendo, e gostei bastante para finalizar esse nosso copilado, essa nossa reunião de 10 peças do inverno 2018 da Riachuelo. Deixa eu voltar aqui para o meio agora e perguntar para vocês, se vocês curtiram a ideia, se vocês não curtiram, o que vocês gostaram mais, o que vocês gostaram menos, e o que vocês querem ver por aqui. Comenta aí porque vocês fazem o canal acontecer, e eu tenho total gratidão e também noção de que vocês que movimentam tudo isso daqui. Então, minha gratidão, espero que vocês tenham curtido todas as dicas, porque eu vou ficando nessa, nos vemos na próxima, até mais, fui! Nossa, eu estou gripado e eu estou travando toda hora, então peço desculpas caso isso tenha incomodado, beleza? Então, nos vemos na próxima, espero que menos anasalado, até mais, fui!